Achei um violão! É bom pra tocar! Achei um óculos! É bom pra enxergar! Mamãe, mamãe! Oi! A cuca! Eita, é mesmo! E ela tá vindo pra cá, vamos sair daqui! Corre, corre, corre! Pega de lá! Cuida do que a cuca, que a cuca te pega! Caiu! Joga mais! Eu vou jogar mais um, mas vê se segura dessa vez! Pega aí! Não! 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 Exatamente! Olha a manga! Olha a manga! Um é dois, duas é três! Olha a manga! Eu quero as duas! É doce? É manga! Se fosse doce, eu ia gritar! Olha o doce! Olha o doce! Credo! Credo!